Câncer Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você vai se preparar para responder as questões urgentes, sem hesitação ou rodeios. A relativa calma que reina atualmente permite que você reveja seus problemas de saúde em geral de maneira extremamente favorável. Não se segure. Humor Ser impulsivo pode realmente atrasar você, curiosamente. Mensa as suas palavras. Amor Há uma sugestão de desafio no ar. A atenção que está sendo solicitada de você é bem fundamentada, então aceite. Cabe a você usar o seu sentido estratégico para sua vantagem. Se você for solteiro, terá um encontro inusitado. Dinheiro Vai ser difícil agir sozinho se você realmente quiser alcançar suas metas financeiras hoje. Trabalho Você não terá dificuldade em discordar de seus superiores ou de algumas obrigações legais. Encontre maneiras de se comprometer. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã. Tchau.